Olá, amigos do canal da FATEC Tatuí. Aqui é a Tita, onde estou entrevistando o Natan. Coisinho, senhores. Boa noite. Bom dia, boa tarde. É o nosso amigo fatecano e aqui eu vou falar sobre a experiência do Natan na FATEC Tatuí. Como você decidiu estudar a FATEC Tatuí? Ah, basicamente, eu estava... foi durante o período da pandemia, né? Então, a oportunidade da FATEC foi a melhor possível no momento, que foi o... Eu prestei o vestibular por nota, né? Quase não passei, por causa de uma professora aí. Mas, é... daí, quando eu prestei aqui, a FATEC foi... recapitulando... A FATEC foi a melhor opção, porque, primeiramente, em Tatuí, eu sou tatuiana, ela é bem mais perto aqui do que qualquer outra coisa. E, na época, era online, então eu tinha o direito de escolha, mas eu preferia a FATEC porque era, no momento, era a melhor oportunidade. E foi difícil adaptar a faculdade, sair do ensino médio? Não, eu fiz ETEC, então o ensino médio já era bem rígido, então eu cheguei aqui mais... mais... mais resiliente às coisas. A coisa mais difícil que foi, assim, foi matemática financeira, mas é porque eu dei uma estontada mesmo. O curso que você está fazendo é o curso de...? O curso de GTI, Gestão da Tecnologia da Informação, senhores. Tá, e só ter esse perspectivo do futuro, o que você quer fazer com esse curso depois? Ah, então, eu estou... eu estou esperando ser professor, sinceramente. Eu não queria começar direto dando aula para a gorizadinha, mas eu provavelmente vou tentar prestar para ser professor na ETEC. Na ETEC? Na ETEC. Ou em alguma outra escola, mas em princípio na ETEC. Tá, qual as aulas, assim, que você mais gostou? Ah, com certeza, algoritmos, linguagem de programação e programação pela internet. Eu adoro programar, assim, sem dúvida alguma. Não sei, eu sou bem suspeita porque você é ótimo nessa parte. Programação maravilhosa. E, assim, sobre a FATEC, antes de você entrar aqui, o que você ia ouvir falar sobre a FATEC? Ah, muita gente recomenda, né? O pessoal de Tatuí principalmente fala, não, vamos para a FATEC, não sei o que. A FATEC é uma ótima faculdade, blá, 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 blá e tal. Família, amigos, todo mundo fala muito bem dessa... Superou a expectativa? Com certeza. Indicaria para alguém? Ah, claro, todos os meus amigos aí, quem quiser, pessoal. E para entrar na FATEC Tatuí, é caro o valor da matrícula, mensalidade? De jeito nenhum. E o curso é totalmente gratuito. Exatamente, curso gratississíssimo. O meu código está totalmente inteiro, só que essa parte do ER não está pronta. Eu fiz o departamento, o funcionário, a cidade, tudo certinho, mas essa parte que ele mandou modificar depois do final do ER, eu fiz select from funcionário, funcionou, select from departamento, funcionou, select from cidade, funcionou. Quando eu fui mudar esse negócio que ele pediu, que era para mudar para tipo... Então, é select from, nome da tabela, não, pera, select, select, asterisco, from, aí o nome da tabela, aí tudo funcionou. O funcionário de apartamento cidade sim, só que a última que ele mandou colocar o ER, esse ER que eu não estou conseguindo fazer. Então, é o ER, a coluna, daí você coloca o valor, não é isso? Então, mas não está dando, não está compilando.